Aproveite e venha fazer uma visita ao estande do filtro de água pelisário. Temos uma promoção especial durante a pendência. Você adquire um purificador soft, qualquer modelo, você ganha inteiramente grátis. A primeira manutenção é inteiramente grátis. Qualquer dúvida, ligue 34441351 ou entre no site do Loco do Corpo e veja lá no topo do site. Para quem não conhece filtros de água pelisário, há quanto tempo já no mercado? 27 anos. Já vendemos até hoje 15 mil purificadores soft. Existe um modelo soft, um pouquinho menorzinho, o LIM e FIT. E temos um plus em linha industrial para colégio, escola, templos religiosos, escola de idiomas, em rodoviárias, clínicas, hospitais. Filtros de água pelisário atendem toda a região. Toda a região do oeste de Santa Catarina, em torno de 117 municípios.